Acabou o tempo de glória para os desenvolvedores de aplicativos, isso mesmo, desenvolvedores de aplicativo perderam a sua glória e vou falar porquê nesse vídeo aqui. O artigo tá falando justamente que a gente perdeu nosso espaço de mercado, será que a gente tá com os dias contados, né? Vamos ver se isso é fake, se tem algum pezinho de verdade, se dá pra gente tirar algum insight desse artigo bem polêmico, bora pra mais um vídeo. Olá pessoal, bora pra mais um vídeo, eu sou a Carol Atequita e você está no meu canal AtequitaDev, esse aqui é um canal de tecnologia e pra quem não sabe eu sou desenvolvedora mobile, então eu tô bem aflita com o título desse artigo pra gente poder entender sobre o que ele tá falando aqui. Eu não gosto muito desses clickbait não, mas vamos ver se tem algum fundo de verdade, se dá pra gente tirar alguns insights. Vou dar um spoiler que eu já li o artigo um pouquinho e acho que tem alguns pontos interessantes que eu queria trazer, ele é um pouquinho longo, eu vou tentar resumir um pouquinho, mas a gente vai lendo e tirando alguns insights pra falar sobre perspectiva ali de mercado e entender esses movimentos aqui. Mas antes, deixa um comentário aqui, se você é desenvolvedor mobile, com qual tecnologia você trabalha, se você quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, comenta aí com qual tecnologia você quer trabalhar ou qual tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Porque assim, eu trabalho com desenvolvimento iOS, agora eu também tenho falado um pouquinho sobre Kotlin multiplataforma, mas o meu background ali, digamos assim, a minha maior experiência é com desenvolvimento iOS, né? Eu vou traduzir aqui para português, pra ficar mais fácil da gente seguir e vamos falar sobre esse artigo. Vamos ver se tem alguma questão. Eu sabia, né? Já começa assim, em partes é o trem da IA. O trem da IA, acho que as traduções não foram muito certas, não. Mas em partes é sobre a IA, mas tem coisas a mais, né? Então não é só inteligência artificial, antes que você fale, ah, mas todo mundo vai perder a sua glória. E além disso, você acha realmente que desenvolvedores de aplicativos tiveram glória em algum momento? Eu não entendi muito bem, né? Até parece que a gente era superior em algum momento, acho que não. Acho que sempre foi uma carreira muito segmentada, digamos assim, né? E por isso que eu escolhi também, porque eu sabia que teria menos concorrência e tudo mais. Era uma estratégia muito interessante de carreira, né? É como um desenvolvedor móvel de longa data, estou ansioso para saber as últimas tendências do ecossistema da Apple, Android e multiplataforma. No entanto, os sinais recentes da indústria não são muito animadores. Esse post não é só sobre o que foi empurrado igual a abaixo dos desenvolvedores na última WWDC ou Google IAO. É sobre como as tendências atuais afetam a carreira dos desenvolvedores. Os empregos de desenvolvedor móvel estão desaparecendo rapidamente. Qual que não tá, né? Acho que a gente tá numa baixa de empregos, né? As vagas estão mais escassas, né? É meio sazonal, assim, como eu fiz um vídeo falando assim, ah, o mercado tá melhorando, porque às vezes começa a vir um monte de recrutador, às vezes some. É uma coisa interessante. Pelo menos é o que eu vejo na minha pesquisa do LinkedIn. É isso que eu falei, pode ser sazonal, né? Elas somem e elas aparecem, né? Eu já tô evitando fazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, porque toda vez que eu falo, assim, eu acho que o mercado tá melhorando, aí vai e acontece alguma coisa, né? Ah, o mercado tá melhorando, aí vai o Japão, a bolsa japonesa estoura lá e o trem piora de novo, porque tudo influencia, né? A economia global influencia. Ah, também um tópico interessante no Reddit sobre isso. Vamos ver o tópico que ele tá falando aqui. Ah, tá falando do Stack Overflow, né? Do survey do Stack Overflow falando que diminuiu a quantidade de desenvolvedores móveis que responderam à pesquisa. É o que ele fala, né? Apoiado pelo Stack Overflow Survey Developer Count Stats. O número de entrevistados da pesquisa de desenvolvimento móvel foi de 12,45% pra 3,38%. Aí, eu quero falar uma coisa bem importante. O quanto é perigoso você analisar esse tipo de número fora de contexto, né? Analisa de dados, por favor. Comentem aqui. E aí, pra eu não falar besteira, mas é porque é muito complicado. Inclusive, diz respeito à metodologia da pesquisa. Porque eu vou dar exemplos aqui. Essa foi a pesquisa de 2020... Vamos pegar 2024 aqui. 2024 Developer Roles. 2024. Quantidade de desenvolvedores móveis. 3,4%. Beleza. 2023, acredito que seja... 2023, que é a que ele tava falando. Quantidade de desenvolvedores móveis. 3,38%. A gente até viu um aumentozinho, né? Só que vamos pegar 2020... Vamos pegar 2020... Era 19%. Nossa, Carol. Caiu muito, né? Então, quer dizer que tá acabando mesmo, né? Pois é, galera. Mas... E as outras? As outras não caíram também, não? E olha a diferença dessa pesquisa pra outra, né? Ó... Backend era 55%. Full stack era 54%. Então, full stack 30%. Backend 16%. Então, quer dizer que tudo reduziu? Tá acabando tudo, então. É porque você vê que a pesquisa ficou muito mais diversificada, né? Então, depende muito da metodologia que foi utilizada. E assim, eu não consegui entender. Por favor, analista de dados que estiverem vendo meu vídeo, se vocês tiverem mais informações sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não consegui entender, porque às vezes a forma com que você aplica a pesquisa, vamos supor, se eu fizer a pesquisa somente com pessoas que trabalham com programação em uma região demográfica específica de cada cidade, por exemplo, eu vou ter um resultado. E se eu aplicar de forma diferente, eu vou ter um resultado mais diversificado. Então, aqui a gente vê que a distribuição por cargos e carreiras, ela tá muito mais, digamos assim, harmoniosa do que as pesquisas anteriores. Não pode ser que eles até melhoraram essa questão da metodologia, né? Pra não entrevistar somente engenheiros de software, pra poder entrevistar outras pessoas que trabalham no mercado de tecnologia como um todo, pra ter, digamos assim, um cenário do mercado de tecnologia como um todo, né? Então, você vê que se você pegar somente esse número, né? Muito cuidado com os números, né? Tirar esse número de contexto parece realmente, nossa, acabou. Mas olha como mudou uma pesquisa pra outra. Olha como surgiram aqui várias outras carreiras. Então, tem muito a ver com a metodologia da pesquisa. Primeiro ponto que eu já vou contestar aqui, que eu achei que foi meio nada a ver, né? Então, ele se baseou num tópico do fórum do Reddit, que já se baseia numa porcentagem muito errada, né? Porque, enfim, é um número muito recortado. E essa percepção que a gente vê, ah, eu tenho a percepção, Carol, eu tenho a percepção de que realmente reduziu. É muito complicado também. A gente tá em certas bolhas, né? Então, você está numa bolha, eu estou numa bolha. Até a minha percepção também pode estar errada, tá? A Carol acha que não, que está crescendo, né? Então, vamos supor. Se eu olhar pro ano passado pra 3,38, 3,40 aqui, eu vou falar assim, não, agora o desenvolvimento mobile vai, ó, despontar. Porque subiu 0,02. E eu tô vendo as coisas melhorarem na minha bolha. Mas não quer dizer que seja uma verdade absoluta. É um número muito solto. Acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui. Se liga só porque a Dio tá com uma novidade muito legal. Uma Black Friday antecipada, onde você tem 60% de desconto na assinatura do Dio Pro Vitalício. Ou seja, além desse descontaço, você ainda tem acesso vitalício a mais de 6 mil cursos, projetos, bootcamps e desafios de código. Lá na plataforma, você vai encontrar conteúdos feitos por experts, tá, galera? Em diferentes áreas. Tem games, tem back-end, tem front-end, tem cloud. Tem uma série de conteúdos lá pra te ajudar na sua jornada, na programação. Eu, inclusive, já participei de lives lá, de eventos. Tô sempre junto com a comunidade da Dio. Pra vocês terem uma ideia, eles já impactaram mais de 11 milhões de pessoas. Justamente com esse propósito de democratizar o acesso à informação. E olha só, com essa oferta exclusiva, a sua assinatura do Dio Pro Vitalício fica apenas 12 vezes de R$39,90. Mas é claro que é por tempo limitado. E pra você não perder, é só conferir no que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no QR Code aqui da tela. Mas aí ele fala uma questão, uma reflexão bem interessante. Como viemos parar aqui? A menos de uma década, os desenvolvedores móveis eram a tecnologia mais legal. Acho que essa tradução ficou muito errada, porque desenvolvimento móvel não é nem uma tecnologia. Enfim, é um lixo de carreira, né? Todas as empresas líderes em tecnologia estavam tentando conquistar ambas as plataformas, iOS e Android. Isso é muito verdade. E aí é um ponto bem interessante. Todas as empresas queriam ter um aplicativo. Às vezes elas nem sabiam porquê, mas elas queriam ter um aplicativo. Por quase meia década, a batalha continuou acirrada entre nativo e multiplataforma. Antes disso, Cordoba, Xamarin, né? Titanium eram as palavras da moda na boca de todo gerente de tecnologia. Essas estruturas não eram tecnicamente superiores, mas foram bem sucedidas em manter a descrença favorita da indústria sobre desenvolvedor. Uma vez, publicar em todos os lugares, economizar dinheiro. Ainda mais na época que a gente tá vivendo, que é a época da eficiência, né? Segunda onda da mesma categoria surgiu na forma de frameworks, multiplataforma. React Native e Flutter. O Facebook e o Google soldaram como totalmente nativos. É, tem uma discussão aí, né, cara? O Flutter, ele compila pra código de máquina, de fato, né? De fato, se a gente for olhar nesse contexto, ele seria nativo. Só que aí depende de como você considera isso. Se você considerar que trabalhar com desenvolvimento nativo é você trabalhar na plataforma, digamos assim, né? Com a linguagem, com as tecnologias do sistema em si, é uma coisa. Agora, se você falar que, ah, o nativo é só porque é o fato de você estar compilando em linguagem de máquina, e aí você, enfim, tem acesso aos recursos da máquina e tem certas discussões a respeito disso. Pontos de vista que a gente acha que é uma discussão tão... Isso vai levar o quê a que lugar? Tem até um post que eu fiz no LinkedIn que eu falo o seguinte, gente, esse negócio de benchmark é uma ilusão tão grande, mas tão grande. Porque, de fato, se a gente for falar hoje em tecnologias mobile, o que define um aplicativo ruim e bom hoje, pra mim, de verdade, não é mais a tecnologia que você utiliza. Porque os cross-platforms são tão próximos dos nativos, que o que deixa o seu aplicativo ruim é o seu código ruim, não é a tecnologia, entendeu? Então, às vezes, de nada adianta você estar desenvolvendo nativo, mas você desenvolve de uma forma muito ruim que deixa o seu aplicativo lento, e você consegue fazer isso com nativo também. Da mesma forma que você consegue fazer isso com cross-platform. Então, pra mim, sabe, esse negócio aí, porque é um pouquinho mais rápido, e nas testes, não sei o que lá. Beleza, no benchmark é legal, mas na vida real é... Você tem essa mão de obra pra atingir esse benchmark, que essa comparação, eu nunca acho que ela seja justa, né? Mas apenas os programadores que trabalhavam com eles todos os dias sabiam o quão a quem eles eram quando se tratava de desenvolver um aplicativo considerável com uma UX suave, de alto desempenho e exploradora, fazendo uso de recursos sensores, algo que torna a experiência móvel profunda e pessoal. Ué, se você precisa acessar recursos mais, que estejam mais acoplados ao hardware e tal do dispositivo, o nativo, ele sempre foi melhor pra isso, né? Maior componente de interação humano-computador quando se trata de smartphones. Embora desenvolvida pelo Facebook e o Google, toda a sua história de crescimento foi propagada por agências que tiveram que vender seus desenvolvedores para grandes clientes. Ao oferecer redução de custos de desenvolvimento como proposta de valor, eles começaram a cantar um coro multiplataforma do fundo dos pulmões. Para impulsionar os seus portfólios de agência, eles também inflaram os repositórios GitHub e das respectivas estruturas de desenvolvimento, componentes. Os desenvolvedores do Facebook e do Google adoraram ver seus projetos paralelos crescendo. Para quem empreende, né? Para esse mundo de startup ou de empreendedorismo, a questão da eficiência era muito importante. Então, de fato, se você tem uma tecnologia que você consegue otimizar nesse processo, realmente faz todo sentido você cantar fundo dos pulmões a questão multiplataforma, se você tem uma otimização nesse processo, né? Só que a grande questão ali, que inclusive ele fala aqui, não quer dizer que o fato dele ser multiplataforma é que o seu ganho vai ser linear, do tipo assim, ah, eu deveria contratar um para cada plataforma, então quer dizer que um cross-platform vai dar conta do trabalho no mesmo período de tempo. Não é exatamente assim. Sabe aquela coisa de nove grávidas não fazem um filho mais rápido? É meio que isso, entendeu? Então, não é exatamente assim que acontece no mundo real. Então, na realidade, projetos multiplataformas custam muito mais as organizações proprietárias a longo prazo, devido a deficiências óbvias das abordagens. Tendencioso aqui. Um pouquinho tendencioso, né? Esse artigo, ele foi de 2023, mas eu acho que, assim, enfim, eu não concordo. Eu não acho que sejam deficientes, assim que eu disse. Eu acho que na questão técnica, de fato, é muito mais a implementação, como você implementa, como que você consegue tirar o melhor da tecnologia. E acho que esse é o ponto muito grande. A gente tem programadores ruins em todas as tecnologias, né? Oferecendo apenas o denominador comum, aí você pode falar, ah, Carol, então agora você bandeou pro lado do multiplataforma? Não, galera. Se você for falar assim, Carol, o que você prefere trabalhar? iOS nativo. Sempre vou preferir. De verdade. Eu falo de KMP aqui, mas eu prefiro mil vezes, sabe? iOS nativo. Até porque a integração com o Xcode e o Android Studio, nossa, tem N coisas que precisam melhorar nesse sentido. Mas eu entendo também, no ponto de vista do produto e tal, os benefícios que pode te trazer, né? Na otimização e tal, de você compartilhar a base de código, você ter consistência de regra de negócio, enfim. Não vou entrar aqui em tópicos específicos, mas é você entender, no ponto de vista da tecnologia em si, que não é sobre o que você gosta mais, é o que faz mais sentido pro projeto, né? Aí ele fala, Fadiga do desenvolvedor. Além do Hello World, os desenvolvedores tiveram que aprender uma linguagem nativa, de qualquer maneira. É o que eu sempre falo, apesar de você aprender um cross-platform, no fim das contas, você tem que aprender o nativo. Eu falo isso no meu vídeo sobre roadmap pra desenvolvimento mobile. Independentemente, se você vai querer trabalhar com Flutter, React Native ou KMP, principalmente KMP, você vai obrigatoriamente ter que saber nativo, mas em algum momento, você vai se esbarrar com nativo, você vai ter que aprender alguma coisa nativa, né? Desenvolvimento de código aberto e, portanto, sem responsabilização. Também houve guerras de adoção de interessantes entre ferramentas multi-plataformas totalmente nativas. Unity e seus amigos, Verges Xcode e Ellipse, fielmente nativos, embora, por definição, essa batalha tenha permanecido limitada ao desenvolvimento de jogos. Olha, na minha concepção, nunca houve essa batalha, tá? Acho que o desenvolvimento de jogos, por mais que a gente fale em desenvolvimento mobile, a Unity sempre reinou ali. O Xcode ali, o Cocó, nunca teve nem chance em relação ao desenvolvimento de jogos, para ser bem sincero. Vou pular aqui, aí ele fala IA. Foi a IA ou outra coisa, né? Parece que, com a chegada do DNAI, os discursos sobre desenvolvimento móvel foi descontinuado. Aí é gerador de código, né? No entanto, a primeira peça de dominó de desenvolvimento móvel caiu em 2017, quando o esqueleto de Cambridge Analytics saiu do armário do Facebook. A ideia da democracia no mundo ocidental está intimamente ligada à privacidade. Rastrear usuários sem consentimento se tornou um pecado que até então não era reconhecido. O escândalo da CA desencadeou ataques governamentais da Big Tech em escala mundial. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Que aí tudo teve aquela toda reviravolta na Europa e tudo mais a respeito da questão da privacidade, né? O Facebook estava na linha de fogo direta, o Google sendo o maior stakeholder do mercado de smartphones e também um proeminente empregador mundial, proveedor de serviços governamentais. Conseguiu ganhar tempo. Para cumprir, fez várias mudanças em suas ofertas de SDK de monetização. Os desenvolvedores do Android, cujos fluxos de receita giravam em torno de anúncios, tiveram que arrastar ou perder o mercado. E aí, esse é um ponto que eu achei que ele trouxe que é realmente muito relevante, tá? Toda essa questão da privacidade, porque a questão da privacidade de você pegar os dados para trazer esses anúncios customizados e tudo mais, tudo que rolou afetou muito o mercado mobile, inclusive de jogos, tá? E esse é um dos fatores muito grandes ali para a gente ter um mercado, digamos assim, muito complicado para aplicativos, para empreendedores que criam seus aplicativos e para jogos ali no mobile, né? Inclusive, a experiência que a gente tem hoje quando a gente utiliza o celular, pesquisas recentes que saíram falam que as pessoas, elas passam a maior parte do tempo no celular, mas a maior parte do tempo elas passam em aplicativos específicos, então eu passo a maior parte do tempo no celular, sim, mas em três ou quatro aplicativos. Eu não abro outro aplicativo, eu não exploro, então elas não estão baixando mais jogos, elas não estão experimentando outros aplicativos, isso acaba com essa parte de empreendedorismo, porque o que que era naquela época de ouro que ele estava falando, né? Todo mundo chegava para você e falava assim, ah, Carol, eu tenho uma ideia bilionária de aplicativo. Hoje em dia a pessoa, sabe, sempre chega, né? Sempre acontece, na festa de família sempre vai ter, mas hoje em dia, tipo, é muito difícil você ter coragem de fazer uma ideia de aplicativo, porque você sabe que o buraco é mais embaixo, que é difícil, hoje você ter atenção dos usuários, tudo mais, você fazer a ideia vingar, pensar no produto, não é só ter a tecnologia e o aplicativo, né? Da mesma forma, os jogos, hoje em dia a competição é muito grande para que você consiga rentabilizar, hoje em dia, ganhar dinheiro com anúncios ficou difícil, mas de fato, o que ele está falando aqui é muito verdade, o mercado mobile, para você empreender, ele mudou drasticamente, isso sim, isso tem um impacto na quantidade de pessoas desenvolvendo, né? Principalmente quando a gente fala na criação de pequenas startups, então se está mais difícil, vai ser mais difícil criar essas startups focadas em aplicativos, né? Vai ser mais difícil empregar essas pessoas e freelancers e tudo mais, então acredito que sim, nesse ponto que ele trouxe, eu acredito que seja verdade, teve um impacto no desenvolvimento de aplicativos lá, principalmente para freelancers, cara, eu não sou mais freelancer, mas eu imagino que hoje quem trabalha com o desenvolvimento de aplicativos não esteja tão bom quanto na época estava, justamente por todas essas questões que a gente está falando aqui, né? Apesar de que com as tecnologias que a gente tem hoje, fica mais fácil você desenvolver, né? A conformidade com a privacidade abalou a indústria de desenvolvimento móvel como nenhuma outra, os desenvolvedores independentes foram os que mais sofreram, assim como eu falei, mas as empresas também desaceleraram, é, as startups principalmente. O tempo do desenvolvedor que poderia ser utilizado na criação de novas estruturas começou a ser dispersado em intermináveis perguntas e respostas com profissionais de suporte jurídico, papai, papai, tatatata. Onde está o verdadeiro poder dos desenvolvedores móveis? Tudo se resume ao que realmente define um bom desenvolvedor móvel. Aqui ele vai discorrer um pouquinho sobre a diferença de um conceito do que é um desenvolvedor móvel, né? O que faz um bom programador de um bom desenvolvedor móvel. E aqui ele fala sobre a ideia dele, por exemplo, ó, o que torna um ótimo programador móvel tem mais a ver com UX e UI, juntamente com o usuário de sensores do smartphone. Então, tem mais a ver com você entender a experiência do usuário e você entender sobre o sistema, sobre a integração do sistema, né? Não só em relação a você saber desenvolver e codificar e tal. Aqui, pra mim, ele está discorrendo, principalmente, que o roadmap, o conceito de um desenvolvedor móvel é diferente do que a gente fala sobre outros desenvolvedores, digamos assim, né? Está falando até sobre padrões de arquitetura e tal. Essa parte aqui, eu vou ser sincera que eu acho que ele viajou, eu de verdade acho que ele viajou um pouquinho, mas eu quero ir pra parte da conclusão aqui, ó. A IA, especificamente, a JNA, está sugando os dólares de todos os outros departamentos. Os gerentes querem provar que não estão perdendo o trem do FOMO, que é o medo de você ficar pra trás, né? Até que LLMs do tamanho de dispositivos móveis se tornem realidade. Esse artigo, ele está antigo, porque a gente já tem a questão da Apple Intelligence, que é justamente meio que isso, é mesclar aí os modelos que podem rodar na aplicação, né? Com modelos remotos. Há pouca possibilidade que os desenvolvedores móveis possam brilhar novamente. Então, aqui, já está desatualizado, porque a gente já tem essa questão da Apple trazendo a inteligência artificial pra dentro dos dispositivos. Novamente, eles terão que dividir a glória com cientistas de dados. E essa coisa de glória, sei lá. Quando os tempos são ótimos, todos os desenvolvedores crescem organicamente em direção ao maior dinheiro da cidade. Mas quando os tempos não estão tão bons, mas ainda são bons, os desenvolvedores competentes visam multiplicar o seu impacto criando frameworks, bibliotecas e componentes reutilizáveis. Desenvolvedores de baixa e média qualificação, inspirados pelo nível superior, começam a se qualificar. Quando não conseguem mais encontrar esse caminho, eles trocam de campo. Eles deixam os riachos estreitos, desenvolvendo móvel, e começam a nadar no oceano com o seguinte padrão. Ele fala aqui, em tempos difíceis, as pessoas se tornam mais generalistas, que faz um pouco de sentido. Em tempos difíceis, as empresas querem perfis mais generalistas, pedreiro para toda obra, para dar conta do trabalho, a eficiência. Então, ao invés de eu contratar perfis mais específicos, eu quero mais abrangentes, para que eu tenha uma peça-chave que possa se encaixar ali em várias partes do meu software. Então, aí ele fala que o padrão é todos os dispositivos da mesma plataforma. Então, o padrão é eu começar, por exemplo, com iOS ou Android. Aí, vamos supor que está difícil encontrar vaga. Aí, eu vou para a multiplataforma. Então, multiplataforma. Aí, está difícil encontrar vaga, eu vou para o desenvolvimento web. E quando os tempos pioram, a maioria dos marinheiros abandonam o navio. Os capitões ficam. Mas, quando os piratas tomam conta, eles também são massacrados. Se o navio tiver sorte, os piratas pensam em reconstruir. Desenvolvedores iniciantes ou aqueles de campos secundários são esses piratas, contratados como substitutos. Eles mantêm o navio flutubano até que um veterano o redescobre. E é aí que o desenvolvimento móvel está hoje. Ele não foi condenado. Nunca será. Ele está sendo mantido em seu nível desde 2015 por desenvolvedores de nível intermediário e básico. Este grupo está interessado em mostrar suas habilidades criando aplicativos de portfólio. Não quer comprar domínio, hospedagem e é desencorajado por pacotes de 500 NPN Yarn. O cara não gosta de desenvolvimento web, hein? Será que esses novos conseguirão recapturar as plataformas? Mais importante, eles acharão o campo digno de amor pela criação? A única maneira é indo além do mérito do desenvolvimento de software e se tornando um mestre de hardware design. Em tempos de IA, devoradora de dinheiro está remodelando as expectativas de todos. Essa possibilidade não está à vista. Veremos as cenas dos próximos capítulos, porque há rumores de que a Open IA irá falir até o fim do ano. Vamos ver o que isso vai acontecer. Mas eu concordo nessa parte do que o investimento de IA tem minado o investimento em outras áreas, digamos assim. Então, as empresas estão sentando seus investimentos nas inteligências artificiais. Isso pode estar levando a investimentos que iriam desenvolver em outros nichos, por exemplo. Ao invés de eu investir esse dinheiro em tecnologia de desenvolvimento móvel ou no aplicativo e tal, eu vou usar esse dinheiro para modelos de inteligência artificial, porque é o que está dando autoridade hoje. Então, eu acho que nesse ponto faz sentido. Só que aqui no ponto que ele falou das pessoas abandonarem, né, abandonar, tipo, ah, então quer dizer que desenvolvimento móvel não dá dinheiro hoje? Vamos abandonar o barco, né? Primeiro, que ele está analisando assim como eu disse no início, ele está analisando dados muito aleatoriamente ali. Então, ele não pode tirar essas conclusões de acordo com o que ele viu ali. A gente está num momento ruim de mercado, que é um momento ruim para todo mundo. Se você fizesse essa análise até olhando para o dado de back-end ali, você poderia assumir a mesma coisa. Então, a pessoa do back-end falaria assim, poxa, eu estou vendo uma quantidade menor de vagas para o back-end, eu estou vendo que na pesquisa reduziu, então quer dizer que está acabando? Então, não é muito bem você presumir isso. Só que tem um ponto muito importante que eu acho que ele está esquecendo, né, que é o que demanda, né, o que demanda a tecnologia é a necessidade de resolver problemas e na quantidade de pessoas que tem que trabalham com aquela tecnologia, ou seja, o fato de, vamos supor, eu ter uma quantidade menor de desenvolvedores porque alguns não querem mais trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos, não vai acabar com o desenvolvimento de aplicativo porque existe um problema a ser resolvido. Enquanto existir o problema, precisamos desenvolver soluções móveis e se a gente pensar que as pessoas utilizam celulares hoje, né, enquanto existir o problema, vai existir as tecnologias e vão existir as pessoas especialistas que trabalham com essa tecnologia. Se tem uma quantidade menor de pessoas que sabem aquela tecnologia, eu vejo como uma oportunidade. Você está remando contra a maré, digamos assim, a galera está indo para o generalista ali e você está identificando a oportunidade que ali na frente pode ser bem interessante. Você vai ter uma concorrência menor, então não é porque tem mais vagas ali que tem mais oportunidades, porque você tem que analisar a questão da concorrência, mas eu concordo que tem essa questão mesmo em tempos difíceis. As pessoas, especialmente os iniciantes, eles costumam se assegurar mais sendo generalistas, porque você tem a possibilidade de se aplicar para mais vagas, você tem mais flexibilidade de lidar com esse mercado que está difícil. Eu quero saber a sua opinião, não deixe de comentar, porque o seu comentário é muito importante para mim. E o comentário que eu vou responder é do Eduardo, ele falou o seguinte, boa noite, eu tenho uma dúvida, vou começar a estudar mobile. React Native, depois de quanto tempo devo procurar Freela? Olha Eduardo, você pode buscar Freela a partir do momento que você está apto a desenvolver projetos. Então, minha dica é, comece a desenvolver seus projetos pessoais. Ah, vou desenvolver um catálogo de produto, vou desenvolver ali um e-commerce, um aplicativo de e-commerce, ou vou desenvolver um aplicativo de consulta ali, que você vai agendar a consulta, para você pegar essa experiência, esses cases, que normalmente são tipos de software, de aplicativos muito requisitados, a partir do momento que você tem esse tipo de experiência, você vai se sentir apto a prospectar Freela. Então, o que vai dizer se você pode pegar um Freela ou não, é se você já tem o conhecimento para realizar aquele trabalho. Então, busque ter essa experiência e o conhecimento para realizar trabalhos práticos, né? Então, os projetos pessoais, eles vão ser muito importantes para isso. Espero que eu tenha conseguido responder aqui a sua dúvida. Agora, antes de eu me despedir, aliás, se inscreve e eu vou recomendar outros dois vídeos para vocês assistirem aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser um mapa sobre desenvolvimento mobile em 2024. Nele, eu falo sobre várias tecnologias. Então, se você está querendo começar hoje nesse mercado, lá eu vou falar sobre tudo, 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 tudo que as possibilidades que você tem nessa carreira lá. Vou falar sobre Flutter, vou falar sobre React Native, vou falar sobre iOS, Android, vou falar sobre KMP. Eu vou explicar para você lá o roadmap completo e o outro vídeo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo que eu tenho certeza que você já se inscreveu, né? Não precisa nem falar. Próximo vídeo, hein? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintal